O Rio das Almas aqui não dá colher de chá não Não, aí cai não Aqui não é pra qualquer um não Tá com medo, viu, mano? Tchau, tchau Daqui eu tô vendo a corredeirinha, viu, mano? Já pequenininha, mas existente Eita Marolinha de plantão, hein? Ela joga a gente pro meio da tranqueira Muito doido, mano A direita? A gente não vai pegar cachoeira, hein? É aqui, moço, olha ali Olha lá A sua Nutella tá aí, viu, mano? Aí, ó Passa aí daquelas duas pedras lá, moço É no meio, então A direita lá entre os patins, viu, mano? Aí, galera Corredeirinha Raio de couro Uma pedrona aí, viu, mano? Daniel Acelera Daniel Acelera Eu vou aqui, velho Nossa, a pedrona aqui, mano Não, moço Uai Ah, não, Daniel Nutelou, velho Nutelou Ah Peraí O Daniel tá escolhendo essa Nutella Aonde que é? E aí, galera Um momentinho parada Pra comer uma bolachinha Depois de Dois quilômetros remando Nós já tamo aqui Abastecendo Quanto tempo nós demoramos Pra remer esses dois quilômetros? Quero assim Calcular a velocidade Uma hora Uma hora por dois quilômetros Quatorze quilômetros Nós vai gastar quanto? Sete horas Sete horas da noite Não tem nada Oito Seis olhos aí Tem escuro Que só o breu Aí, galera Esse pontinho azul É onde nós estamos Tá vendo uma ilhazinha E essa é que nós vamos fazer agora Hã? Não, amanhã nós passamos Do outro lado Se nós vier Tem saída por lá? Lá parece que tá melhor Não, mas volta aqui Tá doido? Vamos, nós já tamo aqui Podia ser assim até lá, velho Tá começando a melhorar, viu, Daniel? Vai ouvir uma zera aí Mais pra esquerda Mais pra esquerda Isso, aí Vai ouvir uma zera aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aí vem o Vilmar, ele é doido, ele é doido, Vilmar. Vai aí, Vilmazeira. Você sabe o lado ruim, velho? É que você vai perdendo medo desses tal de corredeira e elas parecem que não esfriam a sua barriga. É, o João Leite, essas aqui, você pegar a vela, você já fica toda. Eu já fiz todo tipo de expedição que você imaginar. Eu já vi gente com saudade de filho, já vi gente com saudade de cachorro, com saudade de mulher. Agora, com saudade de motor é a primeira vez. O cara não falou uma vez no cachorro, não falou na mulher, não falou na cama dele, mas não motou. Toda hora, meu motor... Eu ia ver se eu tivesse motor aqui, vocês não davam que eu passo pra vocês. Sem graça, é que nós saímos nítico que nós vi lá, chega lá no final, chega dois, chega quatro, chega seis, depois chega mais sete. Não, nós ia aceitar ser arrastado, eu ia aceitar ser arrastado por educação, entendeu? Mas que eu ia tá doidinho pra tá remando e ia. Rapaz, eu não sei onde a vida de pobre é melhor que você achou. Eu não sei onde a vida de rico tá. É ruim. A vida de rico é o Gustavo Lima no iate, aí é vida de rico. Não, eu não ouvi isso não. Aonde a vida de pobre é melhor. Olha aí pessoal, bomba pegando água pra fazer irrigação. Olha, parece o motor de caminhão, olha a grossura da mangueira. É, aqui tem uma cachoeira com barulhinho. Eu acho que a coveia falou. Depois daquela... Olha a altura do outro, olha a corredeira em cima da outra, hein. Depois daquela ali, nós acabamos de descer já tá de cara com essa aí. Nossa, corredeira aqui. O rio das almas aqui não dá coelho de chá, não. É brinquedo. Aqui não é pra qualquer um, não. Tá com medo, Vilmar? Ô, Vilmar, vai na frente, Vilmar. Abre caminho, Vilmar. Passa no meio, moço, aqui, ó. Os lugares bons você não passa. Ah, nem. Para numa pedra aí até eu ver o Mar Vim. Aqui, ó. Para aqui, ó. Ô. Aqui, ó. Encosta aqui onde eu tô, ó. Vem aqui, ó. No rumo da pedra. Vai, vai, vai. Freia, Vilmar. Freia um pouco pra ele no seu vácuo. Vai, 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 vai. Galera, aí. Só os doidos, galera. Só os doidos, galera. Ai, Daniel. O trem. Ah, sangueira. Ai, 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 por Deus. Rapaz, é um atrás da outra. Ah, mulher. Eita, porra. Não posso levar capote aqui, né? Nossa, mano. Velho. Nossa, olha as pedras. Rapaz, eu... Monta o meu celular de água. Uhul. Que nóis! Eu vou em pé, hein. Aí, galera. Agora o caiaqueiro goiano vai descer. Nossa, amigo Ziel. Vamos ver. Vamos ver. Eu tô apostando que vai ser capote, hein. Eu tô apostando que vai ser capote. Tá doidinho, mano. Tá doidinho. Nossa. Vou na pedra, mano. Agora o caiaqueiro goiano, o Ziel. Não é isso aí, Vilmar? Fazendo uma descida maravilhosa aqui do Rio da Salma. Dizendo ele que vai descer de joelho. Vamos ver. Não vai descer em pé. Vamos lá. Amarela, não. 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 E aí, caiaqueiro. Olha, galera. Daniel, hein. Descer em pé, hein. Assim você cai pra trás. Aí. Isso. Aí, galera. Vai em pé. Você não vai cair, não, hein. Vai não. Aí, cai não. É, galera. Cachoeirinha e corredeira ficou pra trás. Agora é acelerar que já tá começando. Vai finalizar o dia. E vai escurecer. Eu tô molhado. Todo mundo tá molhado. O Vilmar, não. Até o Vilmar tá molhado. O Vilmar também pulou pra socorrer nós. Filmar a cola nele. Não afasta muito não. Só fica ruim pra não filmar. Aí, galera. Mais uma corredeira no meio das pedras, hein. Ah, vai em qualquer lugar. Já tô tão cansado que, onde der, deu. Mais uma corredeira, galera. Rio das Almas. 200 km de Goiânia. Teve uma azeira aí puxando a fila. E nós cansados e a noite chegando. Podia ser assim até lá, ó. Tá doido se isso for cachoeira. Não é daqui, ó. Eu tô vendo. Eu vou olhar aqui na ilha, se dá pra descer. Aí é mais embirado, Vilmar. Aqui, ó. Pra cá, pra cá. Agora vai, desce, embica. Aí, aí. Tá certinho. Joga pro lado aqui, pro lado. Tem uma pedra no meio. Aí. 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 Eu vou. Já pega descendo. Aí. Eu vou dar a volta e vou voltar em pé, hein. Aí. Mente. Eu tô indo a descosta. Fiquei rodado aqui, mano. Ó, aqui é terço, velho. Ai, ai. Que louco, mano. Deixa eu ir, vocês. Eu vou. Vou. Seja o que Deus quiser. Uh! Uh! Pode vir! Pode vir, que é boa! Vem! Aí. No meio, no meio! Era no meio, você jogou na beirada. Rapaz, aqui tá... Aqui tá ficando a abertura, galera. Hardcore. Afemaria, mano. Eu não sei agora, ó. Vou deixar aí por conta da água levar. Não, eu vou levar. Houve uma zera aí. Vai lá, doidão. Tem uma zera. Aqui, galera. De lado. Isso aqui, galera. É rir das almas. Nossa, aqui, olé. Entrei mal aqui. Nossa senhora. Entrei mal. A ponte aí, como o homem falou. A ponte, galera. A ponte antiga, ó. Pois é, o que salvou. Não, essa última etapa aqui... Salvou tudo. O que eu fico, eu não vou falar pra onde é? Hã? Isso aqui é a ponte, né? É. Eu vou de lado, então, hein? Pra vocês, hein? Por que que não é assim até lá, hein, velho? Nossa, o senhor quer fazer com a fonte, hein? Não, não, não. Tem, não. Tem, não. Galera, eu tô tão cansado. Geralmente, se uma corredeirinha dessa, eu grito, eu dou aquela empolgadinha. Mas tá difícil, hein? Gasolina tá acabando já aqui, ó. Chegamos, galera. Depois de muito remar, muito sofrer, conseguimos chegar com um rio de muita ação, muita corredeira. Ah, não. Eu não tô nem animado pra corredeira mais, não. Tá doido? Você tá doido? Eu tô arrebentado, galera. Solzinho se pôndo lá. Hã? Pô, de lá. Isso. Ah, é? Nós faz de tudo lá. Desce, caiaque, pesca. Se você não seguir, você vai se olhar, você vai ver aí, ó. Tô te filmando agora. Caiaqueiro, goiano. Goiânia. Nós veio de lá da ponte. Você tá pescando? Não, nós foi descer as corredeiras mesmo. Ah, como é que é o nome do canal mesmo? Caiaqueiro, goiano. Ah, caiqueiro, goiano. É, galera. Chegamos aí no acampamento. Graças a Deus. Foi tudo bem. Deus nos trouxe em paz. Ai, eu quero a terra firme. Chega de sofrer. Qual que é o seu nome? Rony. Aí, ó, galera. Esse é o Rony aí. Tá acampado aqui no mesmo acampamento que a gente aí, ó. Bora, né? Então, finaliza agora, galera. Agora nós vamos ajeitar aqui o acampamento. Fazer uma comida, uma janta. Vocês ficam com Deus aí. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.